Conta-se que, uma certa vez, um antropólogo que estava visitando uma tribo na África para estudar usos e costumes propôs uma brincadeira para as crianças do local. Ele comprou uma cesta bem grande, colocou doces e guloseimas e enfeitou com uma fita bem linda. Colocou debaixo de uma árvore, chamou as crianças e combinou. Quando eu contar a T3 e falar já, vocês vão sair correndo até aquela árvore. A primeira criança que chegar debaixo da árvore e pegar a cesta poderá ter todos os doces só para ela. As crianças se posicionaram na linha de partida que ele desenhou no chão. E quando ele contou a T3 e falou já, todas as crianças espontaneamente deram as mãos e saíram correndo juntas. E quando chegaram debaixo da árvore e sentaram-se juntas em um círculo, abriram a cesta e começaram a compartilhar. O antropólogo ficou assustado e curiosíssimo com aquela cena e chamou as crianças para conversar. Ele perguntou, por que vocês fizeram isso quando uma de vocês poderia ter tudo só para si? As crianças simplesmente responderam, Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todos os outros estivessem tristes? Ubuntu é uma filosofia de vida que significa, sou quem sou, porque somos todos nós. Eu preciso do outro para ser eu mesmo. Em inglês, Ubuntu é I am because we are. Compartilhar tem um poder enorme. Compartilhe suas histórias, suas experiências. Compartilhe suas alegrias e tristezas, suas certezas e também suas incertezas. Compartilhe os seus bens. Mova-se no mundo como quem move sobre as ondas do mar. Compartilhe a sua essência e desapegue-se do fato de achar que você tem o controle de tudo. Porque, na verdade, você não está no controle de tudo. E a sua missão aqui é justamente isso. É dar o seu melhor e servir o outro com o seu talento. Ubuntu. Como posso ficar feliz se você não está? Tchau. Tchau.